Mais um webinar da FIA. Eu sou Ana Carolina, sou a coordenadora pedagógica do Núcleo de Gestão de Projetos. Para aqueles que não conhecem, a FIA foi criada em 1980 por professores do Departamento de Administração da USP. Então, hoje eu tenho um grupo de coordenadores que eles desenvolvem vários projetos de pesquisa, consultoria e educação executiva nos mais diversos temas. Então, agronegócio, gestão empresarial, gestão de pessoas e também gestão de projetos. Então, a FIA, há mais de 20 anos, ela é reconhecida como uma das maiores instituições de ensino e educação executiva, com vários credenciamentos nacionais e internacionais. Então, para nós, é um orgulho muito grande ser FIA. Estou vendo que tem vários alunos, ex-alunos aqui no nosso chat. Então, sejam muito bem-vindos. O nosso webinar de hoje, ainda em comemoração, em homenagem ao Mês das Mulheres, vai tratar de um assunto muito interessante, que é o desenvolvimento profissional. Mulheres na liderança de projetos. Então, é um tema extremamente importante nos dias de hoje. Então, hoje, a gente vai falar sobre algumas questões muito relevantes. Quais os desafios enfrentados por mulheres em ambientes corporativos? Qual o papel da liderança humanizada? Confesso que esse tema, esse assunto e essa palavra liderança humanizada tocou aqui, viu, Lu? Quais as habilidades específicas as mulheres trazem para a liderança de projetos? Então, essas questões, elas vão ser respondidas pela nossa convidada de hoje, a Lucidília Antunes. A Lucidília é uma mentora, professora, palestrante e referência na área de soft skills no Brasil. Ela também é escritora, autora de mais de 10 livros focados no tema de pessoas, organizações e da famosa série soft skills. Então, Lu, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Ai, o prazer é meu. Estou muito feliz ainda de falar desse tema tão legal, né? Mas eu preparei um bate-papo bem profundo aqui para a gente fazer. Muito bem, gente. Então, uma boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, Ana. Obrigada pelo convite. E eu recomendo vocês ficarem realmente até o fim, porque a Ana vai trazer umas novidades muito legais que eu já fiquei sabendo aí no início do ano. Ela vai contar um pouquinho das novidades da FIA, né, Ana? Muito bom. Bom, assim, então, antes de a gente começar a conversar um pouquinho do tema, eu queria gerar uma reflexão com vocês, tá? E aí eu vou pedir para vocês colocarem aqui no chat e eu consigo ir vendo também. Então, eu queria saber de vocês o seguinte, na opinião de vocês, quais são os maiores desafios das mulheres na liderança de projetos? Qual vocês acham que são os maiores desafios que a gente enfrenta? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui o chat aberto. Vamos colocar, vamos participar. Porque é muito importante que vocês tragam essas dores para mim, né? Para que a gente possa falar um pouquinho a respeito, né? Mesmo que eu não tenha eventualmente previsto, a gente vai falar. Bom, então, a Fabi colocou aqui, eu sinto que ainda temos preconceitos por ser mulher. É, Fabi, eu estou há mais de 20 anos aí no mundo corporativo, eu percebo isso mesmo. E é engraçado que quando o pessoal vai colocando, eu vou colocando aqui um pouquinho. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu era a única mulher, o resto eram todos os homens, né? Meus colegas, eu era auditora nessa ocasião e eu ganhava 25% a menos. Aí um dia eu cheguei para o meu chefe e falei assim, então, me explica tecnicamente aí por que é diferente, né? E não tinha uma explicação, né? Então, é uma realidade, né? Ser ouvida e respeitada como autoridade em nossa liderança. Muito bem, Yara. E você falou exatamente um assunto que eu vou conversar com vocês. Sobre as pessoas, todas as pessoas, sem exceção, elas têm uma necessidade única de serem vistas, ouvidas e respeitadas, né? Então, isso que você está colocando aqui, Yara, eu acho que não é só em relação às mulheres. As mulheres, eventualmente, sofrem um pouco mais, mas é assim, eu percebo que esse assunto de a gente dar mais atenção às pessoas, sejam elas lideradas, sejam elas pares, é ouvido, ouvido e respeitado. E nós vamos falar a respeito disso na palestra. Estamos super em sincronia aqui. Respeito, a Natália colocou, a professora Maria Elisa, ela colocou que faltam oportunidades, né? E não ter credibilidade. Precisamos nos esforçar muito para sermos vistas e ouvidas. Sim, às vezes, o mais que o dobro, né? Concordo com você, professora. O que mais? Vamos lá, gente. Vamos agitar aqui esse chat. Eu quero ouvir vocês. O que mais que são os desafios que as mulheres enfrentam na liderança de projetos? Especialmente se formarem a masculina, a Yara colocou. Sim. Mas a gente tem uns diferenciais, e eu vou falar disso também na nossa conversa de hoje. Então, assim, a gente tem esses desafios, mas a gente tem algumas coisas que são dons naturais nossos e que nos diferenciam. O que mais, gente? Bora agitar aqui. Quero ver mais algumas opiniões aqui. Vamos lá. Vamos ver se vem mais alguma coisa. Estamos com 33 pessoas, né, Ana? Isso mesmo, Lu. Legal. O mercado estar pronto às nossas condições. Exemplo, maternidade. Sim, Yara. Outra realidade, né? É. Muito importante o que você contou. Autonomia para tomada de decisões. Muito bem, Suzana. Perceba isso também. Muito bem, gente. Podem ir colocando aqui, eu vou seguindo, mas quando for vindo outras coisas, você pode me interromper, tá, Ana? Legal. Então, acho que vocês colocaram bastante coisas, assim, que realmente tem total razão e são a realidade disso mesmo, né? Vou falar um pouquinho da minha história e eu até coloquei aqui, né, minha história de superação. Bom, essa foto aqui eu tinha 19 anos. Então, assim, só bem rapidamente, eu fiz técnico edificações, então eu venho da área de exatas, né, depois eu fui fazer engenharia civil, me formei em engenheira civil, trabalhei em canteiros de obra, depois eu fui para a área de qualidade, implantar sistemas de gestão de qualidade e aí atuei 13 anos como auditora. E aí eu queria fazer um parênteses nessa etapa da minha vida, que foi uma das etapas que eu mais senti isso que vocês colocaram aqui, tudo isso que vocês colocaram mais um pouco. Porque eu trabalhava numa companhia inglesa, aonde, em primeiro lugar, o que mais contava era o cabelo branco e eu entrei lá com 26 anos e essa cara de neném. Então, assim, isso aí na época me prejudicava, né, hoje eu gosto, né, que de parecer um pouco mais nova, mas nessa época, então já existia um preconceito do próprio rótulo, assim, né, as pessoas te olham e já julgam, né, o julgamento é algo muito comum nas pessoas. Então, eu tinha, eu trabalhava numa companhia inglesa, onde quilômetros de experiência contava mais e eu rompia esse lacre e eram todos homens, eu era a única mulher. Então, se não bastasse esse preconceito que existia dentro, que não era uma coisa declarada, mas assim, eu tinha, como a Yara colocou, que provar mais a minha competência. E aí, eu gosto sempre de trazer o lado bom das coisas, né, gente, porque a gente tá olhando pro desafio, mas qual que é o lado bom disso? Tem um lado muito bom, me fez, me fez, eu tinha que me tornar muito competente, porque eu tinha que me provar o tempo todo. Quando não era internamente, era com os clientes, porque os clientes que contratavam essa certificadora, eu trabalhava na certificadora mais cara do mercado, a mais renomada. Então, os clientes que contratavam essa certificadora eram grandes indústrias que queriam uma auditoria diferenciada, que não apenas aquela auditoria de conformidade. Então, eu percebia nitidamente, quando eu chegava nas empresas, a cara do CEO, do presidente, olhando pra mim e falando, nossa, mas eu contratei a empresa X e parece que mandaram uma estagiária, né? Eu percebi esse julgamento no olhar e diversas vezes, quando eu terminava o trabalho, eles vinham falar comigo e falaram, olha, eu me surpreendi, eu não imaginava que você tinha esse conhecimento. Então, o que eu quero mostrar pra vocês, eu quis colocar a minha história de superação pra mostrar que tem um lado árduo, mas tem um lado muito gratificante. Primeiro, o que me fez pedalar mais rápido, então isso foi muito bom, que se eu estivesse num ambiente confortável, ah, que eu não precisasse, né? Eu ia num ritmo totalmente diferente. Faz sentido ou não o que eu tô falando, gente? Coloca no chat aí pra mim. Eu quero que vocês interajam aqui comigo. Faz sentido ou não o que eu tô falando? E outra, quando eu recebia esse presidente, esse diretor vindo falar comigo no final, aquilo me dava uma sensação de missão cumprida, de que valeu a pena o meu esforço, a minha dedicação, de que valeu a pena eu estudar coisas a mais, eu buscar conhecimentos mais ampliados, que não só os conhecimentos da minha caixinha, daquilo que eu atuava, pra eu ter vocabulário, pra eu ter conteúdo, pra eu fazer uma colocação assertiva e cirúrgica e surpreender. Então, assim, isso me ajudou muito. Hoje, eu sou muito grata. Quando a gente tá no meio da jornada, às vezes a gente tem dia que a gente fala assim, nossa, eu tenho que lutar com um monte de leões, mas assim, se você olhar por essa ótica que eu tô falando, você fala, puxa, isso tá me levando pra frente. Sim ou não? Vamos ver o que o pessoal tá colocando aqui no chat. É isso aí. É uma forma de olhar o copo meio cheio, ao invés de meio vazio. Exatamente, Yara. Total sentido, né? Então, é isso. Tem um lado bom, tá? Por isso que eu escolhi falar um pouquinho sobre isso. Bom, e aí, gente, pra que a gente possa ser essa boa profissional, nós temos que equilibrar as soft skills e as hard skills. Vamos falar um pouquinho o que que é isso, né? Pra ter certeza que todo mundo tá na mesma página. As hard skills são as nossas competências técnicas. Então, é a nossa formação, são os cursos de especialização, de pós-graduação que a gente faz, né? É a nossa experiência, são os softwares, os hardwares que a gente domina, o inglês, enfim, as línguas. Tudo isso daí entra no pacote de soft skills, perdão, de hard skills, né? Agora, as soft skills são as nossas habilidades humanas e comportamentais. Então, é a minha capacidade de saber vender bem as minhas ideias, é a minha capacidade de ter empatia, de liderar, de ter uma escuta. Tudo isso daí são soft skills, tá? Então, eu vou trazer um dado pra vocês, que eu não sei se muitos de vocês sabem, mas ele é alarmante. É impressionante esse dado. Todas as vezes que eu falo ele, as pessoas ficam chocadas. 90% das pessoas são contratadas pelo currículo, pela experiência, por tudo mais, porém, são demitidas pelo quê? Por questões comportamentais. Então, as pessoas, elas são demitidas porque ela não sabia ouvir, porque ela não sabia ter empatia, porque ela era centralizadora, porque ela tinha uma comunicação violenta, porque ela não sabia liderar, ela era um chefe, não um líder. É por esse motivo, é comportamento. Faz sentido ou não, gente? 90%. Apenas 10% das pessoas são demitidas porque não estavam tecnicamente bem preparadas, ou não estavam entregando tecnicamente o que se esperava. Né? Então, é esse o grande motivo. E esse é o movimento que eu lidero, como a Ana já falou, das soft skills. Né? O meu trabalho nas empresas é ajudar as pessoas a desenvolverem essas habilidades. Então, eu sou a pessoa, eu sou a pessoa que o pessoal contrata para corrigir os comportamentos, né? Agora, às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, mas olha, isso é minha personalidade, eu já sou assim desde pequena. Né? As pessoas acham que não é possível mudar, mas sim, gente, é possível mudar todos os comportamentos. Isso está comprovado por pesquisas, isso é a neurociência, a neuroplasticidade. Tem um livro que se chama O Poder do Hábito, eu super recomendo a leitura, um livro amarelo, e lá dentro ele fala. Quando você pratica um novo hábito por 66 dias em média, ele se torna um novo comportamento. Por quê? Porque o nosso cérebro, eu vou explicar de uma forma bem lúdica, é como se fossem vários circuitos elétricos. Então, vamos imaginar que eu tenho uma comunicação mais agressiva, mais pé no peito, né? Então, o que que acontece? Todos os nossos comportamentos, gente, eles são resultado do nosso conjunto de experiências desde quando a gente chegou aqui na Terra. Na verdade, antes de a gente chegar. Pra vocês terem uma ideia, com quatro semanas o feto já sente todas as emoções da mãe. Então, a gente foi viver em um conjunto de experiências, chegou aqui na Terra, viveu valores, aprendeu crenças com a família, ou desenvolveu crenças. E hoje, a gente é resultado de tudo isso. Então, eu tô contando toda essa historinha pra dizer pra vocês o seguinte. Se eu reprogramo, se eu reconheço o meu padrão de comportamento, reconheço o sentimento que ele gera em mim, e eu ressignifico algumas crenças que eu tenho, eu passo a ter um novo padrão e um novo resultado. Faz sentido ou não o que eu tô falando? Claro que assim, tô explicando de uma forma de fluxo, de engenheiro, assim, uma forma de fluxo. Na prática, a pessoa precisa querer, esse é o primeiro passo. O sucesso do trabalho, por exemplo, que eu faço de coaching, 90% é do cliente. Ele precisa querer e estar disposto a enfrentar a zona de conforto. Quando eu falo zona de conforto, eu tô querendo dizer o seguinte. O nosso cérebro, ele não tem um raciocínio. Ah, a Lucidile se comunicar de forma agressiva, isso é bom ou ruim pra ela. Ele não tem esse tipo de julgamento. Ele simplesmente gosta de operar naquilo que ele tá acostumado a fazer. Então, se eu a vida inteira tive esse comportamento, ele quer continuar agindo assim porque é confortável. Ele já sabe como é. A partir do momento que eu ensino pra ele um jeito novo, ele forma um novo circuito neural. Então, o começo ele vai ter resistência porque ele quer continuar no piloto automático. Mas depois ele vai desenvolvendo. Então, contei tudo isso pra dizer pra vocês que sim, é possível a gente desenvolver todas as nossas soft skills, né? Rapidamente aqui, eu sou mãe da Juju e do Rafa. Eu sou escritora. Como a Ana falou, né? Me especializei no desenvolvimento das soft skills. Eu me enxergo como uma visionária, né? Que vim pra ajudar as pessoas. Sou coach credenciada pelo ICF. Todo mundo diz que eu tenho uma energia contagiante. Engenheira de formação e palestrante mentor. Esses são os livros. Esses livros é a série soft skills. Eles estão à venda em todos os marketplaces. Aqui são outros livros que eu participei como coautora. Então, é que nem comer bis, né? E eu acabei gostando de participar do mundo dos livros, né? Aqui, só rapidamente pra vocês entenderem a série. Volume 1, eu trato 33 soft skills. Volume 2, mais 29, que é esse roxinho. Mas calma, não se assustem. Meu Deus, você diz. Pra eu ser uma boa profissional, eu vou ter que ter mais 50 soft skills. Na verdade, gente, não. Porque eu aqui nos livros, eu quis separar bem pras pessoas entenderem cada soft skill. Mas assim, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Quando você tem que desenvolver a comunicação, você vai ter que desenvolver a escuta, a presença, a empatia, saber negociar. Então, você percebe que quando você desenvolve uma soft skill, vem um conjunto delas junto, tá? Então, isso é só pra mostrar pra vocês que elas estão muito integradas, né? Esse livro laranjinha é pras crianças, desculpa, é pros pais e educadores, pra gente ter, desenvolver crianças melhores pro mundo. Então, aqui eu reuni profissionais da área infantil. E eu vou contar pra vocês um segredo, né? Por que que eu resolvi fazer esse livro, né? Porque eu atuo mais no mundo corporativo. Vocês devem estar se perguntando assim, mas por que que eu decidir e foi pra área da criança, né? E eu vou falar, vocês vão dar risada agora do que eu vou falar. É porque quando eu chego nas organizações, eu vejo muita criança. Eu vejo criança birrenta, eu vejo criança que não divide brinquedo. E aí, então, por isso que eu resolvi fazer o soft skills kids, porque justamente isso, na verdade, é um jeito descontraído aqui de falar, mas no fundo, gente, nós temos a nossa criança interior dentro de nós. E às vezes a gente tem determinados comportamentos no dia a dia que são o comportamento de uma criança. Eu vou dar um exemplo real. Eu gosto de trazer exemplos práticos. Que aconteceu essa semana, uma coach, né? Uma pessoa que tava passando pelo processo de coaching comigo, me relatou que ela tava com uma dificuldade num relacionamento com um gestor de outra área e que ela tava um dia numa reunião, explanando certas coisas, e diz que ele virou de costas e ficou a reunião inteira de costas pra ela, assim. Ele tava sentado em frente, ele virou a cadeira e ficou de costas. Então, assim, se você analisar, você fala assim, isso não é um comportamento, né? Que se esperava de uma pessoa. Então, é isso. Às vezes o nosso inconsciente nos norteia e o ego, e você nem percebe o comportamento que você tá tendo. Então, é muito importante a gente estar atento aos nossos comportamentos, né? Esse daqui é o Soft Skills Teams, que é pros adolescentes, e o Balance Skills, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas é um livro bem legal, onde eu trouxe quatro conjuntos de skills em função do seu momento de vida. Se o seu momento é mais introspecção, é mais felicidade, é mais empoderamento. Então, é isso. Muito bem. Aí, eu começo aqui, então, falando um pouquinho sobre isso, né? Olha só, essa reportagem. Demissões. Três fatores que têm motivado as organizações. E comportamento inadequado é o principal fator. Que é que tá alicerçado ali por aquela fonte que eu trouxe pra vocês, que é uma pesquisa mundial da MyCopege, né? Que 90% é demitido por questões comportamentais. Bom, aí eu resolvi fazer uma pesquisa. Eu fiz essa pesquisa agora em janeiro, e eu conversei com mais de 100 pessoas, né? Gestores, diretores, pessoas de vários níveis de liderança. Pra perguntar pra eles, na opinião deles, quais são os principais motivos de demissão. E olha lá, comprometimento, tudo comportamental, ó. Proatividade, a pessoa não tinha proatividade, faltava engajamento, a pessoa era insegura, comodismo, falta de foco, falta de transparência, o relacionamento interpessoal que aquela pessoa tinha, aquele comportamento de pôr a culpa no outro. Então, todo mundo é culpado, menos a pessoa, né? Ética, mau humor, mentiras, vaidade, vitimização, que entra nesse de pôr a culpa, arrogância, postura profissional, falta de inteligência emocional, falsidade, indisposição, insubordinação. Gente, tudo comportamental. Isso aqui é pesquisa real, feita com pessoas do dia a dia que eu atendo, que eu convivo. Então, esses são os motivos. Vocês concordam ou não com isso? Gente, vai colocando aqui, pra mim, no chat. Muito bom. Tô dando uma olhadinha aqui no chat, pra ir vendo o que vocês estão colocando. Então, vamos entrar um pouquinho nesse tema, né? Então, quais são as soft skills importantes pra uma liderança humanizada, né? Aí a Ana falou, nossa, né? Liderança humanizada. Quando a gente ouve essa palavra, eu queria primeiro desconstruir com vocês, assim, Ser um líder humano não significa que é ser bonzinho. As pessoas, às vezes, distorcem, né? Os conselhos. Não é ser bonzinho. Ser um líder humano significa que eu vou entregar resultados por ir por um caminho muito mais da escuta, muito mais da presença, muito mais da empatia. E aí eu vou entrar num assunto muito importante que eu queria trazer pra vocês, tá? O que que acontece, gente? Dentro de nós, independente de eu ser homem ou eu ser mulher, nós temos duas energias. A energia do feminino e a energia do masculino. Muito bem, você diria, mas o que que isso significa? Isso significa que cada energia dessa, ela traz um, vamos dizer, um conjunto de talentos pra gente, né? Um conjunto de impulsos. Então, qual que é o lado bom da energia do masculino? O que que é a energia do masculino? É a energia do fazer, do entregar, do colocar na pista, do fazer acontecer, do entregar resultado, de buscar metas. Então, essa é a energia do masculino. A energia do feminino é só a gente pensar na figura da mãe. O que que é a energia do feminino? É a energia do acolhimento, da escuta, da presença, de entender a dor do outro. Então, essas são as duas energias. E o segredo é, não importa se você é mulher ou se você é homem. Nós não estamos aqui falando de gênero, mas estamos falando de que dentro de nós, nós precisamos equalizar isso. Por quê? Vou mostrar agora pra vocês as consequências. Quando eu tenho a energia do masculino em excesso dentro de mim, isso gera um comportamento de arrogância, prepotência, de não escuta, de autoridade, de dono da verdade. E o excesso da energia do feminino também não é saudável. Gera um comportamento de vitimização, de manipulação. Então, a origem de tudo isso que eu queria contar pra vocês é que as organizações, de um modo geral, quando foram fundadas lá atrás, elas nasceram muito pautadas na energia do masculino. Porque se a gente pegar os nossos pais, né? Pra quem é de uma geração um pouquinho mais avançada, vamos chamar assim, nós tivemos pais que também receberam uma educação de disciplina, de autoridade, de respeito. Então, esse conceito, ele foi vindo pras organizações e as organizações, elas nasceram muito nessa energia. Só que o que aconteceu? Hoje, a gente tá vivendo uma nova era. A gente passou por muitas transformações, a gente teve o Covid, a gente teve uma série de coisas. E hoje, as organizações estão muito dentro, vibrando muito na energia do masculino. E as pessoas estão ficando muito doentes emocionalmente, né? Tanto é que o tema de sustentabilidade emocional passou a virar um indicador no negócio. Assim como eu tenho metas de faturamento, de número de vendas, de time de projeto, de time de custo de projeto, eu tenho que ter metas de saúde mental dos meus colaboradores. Por quê? Uma organização que não está saudável emocionalmente, gera colaboradores que não vão entregar resultados. Faz sentido ou não o que eu tô falando? O que eu quero mostrar pra vocês é que muitas mulheres, e eu me incluo nessa lista, tiveram que incorporar a energia do masculino para sobreviverem nesses ambientes corporativos. Então, aqui eu não estou falando de ter mais mulheres nas organizações, eu estou falando de termos homens e mulheres com essas duas energias equilibradas. Então, hoje, quando a gente fala de liderança humanizada, e agora eu vou conectar com o assunto, é sobre isso que a gente está falando. É sobre a gente trazer mais a energia do feminino para o nosso dia a dia. E o que é a energia do feminino? É a energia da escuta, a energia da presença, a energia da empatia. Porque essa mensagem aqui é muito importante, entender de pessoas, é o maior papel do líder. Eu acompanho pessoas há muitos anos nas organizações, e eu posso dizer pra vocês, assim, com muita assertividade, o que eu noto no meu estudo, assim, sobre as pessoas, é que o que fez as pessoas crescerem na organização, em primeiro lugar, é essa gestão humanizada, uma pessoa que se interessa pelo outro, um líder que se preocupa, que investe no desenvolvimento das pessoas, que faz com que os seus liderados se sintam pertencentes, um líder que que coloca todo mundo no mesmo propósito. Porque tem muitas líderes que, olha, você precisa fazer isso, mas e aí, onde que a gente vai chegar? Qual é a parte que eu estou contribuindo? Então, isso são tudo características de um líder humano. E o que mais vai fazer você se destacar, se você quisesse uma dica de ouro, uma pílula de ouro agora que eu vou entregar, né? Seja, acima de tudo, um ser humano. É muito louco isso que eu estou falando. Porque o que eu estou vendo nas organizações, gente, são muitos robôs humanos. E hoje, cada vez mais, nós precisamos de mais seres humanos, pessoas que estão ali, que param, que saem desse mundo acelerado, da tecnologia, do WhatsApp, e que efetivamente está ali genuinamente presente. Muitas pessoas estão ali, mas estão ausentes. Isso acontece nas famílias. Isso não é só no mundo corporativo. Você vê isso nos restaurantes, você vê isso nas relações até dentro das famílias. Então, assim, eu estou agora para o meu liderado, eu estou para ele. Você quer ver um exemplo? Vamos imaginar que você está num momento de feedback. aí você está ali sentada com o seu líder, aí ele fala assim, só um minutinho que eu vou atender um telefone, só um minutinho que entrou o WhatsApp aqui do presidente, eu preciso responder? Ah, e sai e responde, qual é a imagem que você tem dessa cena? Eu não sou importante. Quem sou eu? Nada. Entendeu? Então, assim, o negócio é feito de pessoas, né? E aí eu trago essa frase do Simon, que para mim, assim, é fantástica. Ele diz assim, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Portanto, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Ah, Lucidile, mas na empresa onde eu trabalho eu não tenho um RH. Não fique esperando isso da empresa, seja você ou seu próprio RH ali, seja humano, seja acolhedor, faça uma boa integração, se preocupe, porque quanto mais você sobe, gente, mais o que você precisa entender de pessoas e se relacionar. Cada vez menos você usa as suas hard skills quando você sobe. O que eu observei nesses anos todos, de todas as pessoas, acompanhei muitas pessoas que eram estagiárias e hoje são diretores. Elas têm em comum algumas características. Primeiro, são humanas. segundo, têm uma capacidade de resolver problemas com facilidade no sentido de não ter foco em buscar culpados e sim avançar para a solução. Têm uma postura proativa nesse sentido, então resolvem os problemas. Então, isso vai fazer te destacar. Nossa, a Ana, nossa, o que cai na mão dela, ela resolve. Você vai ser lembrada. Você vai ser lembrado. entendeu? E essa capacidade de ser humana, de unir pessoas, de integrar e não de desintegrar pessoas, é isso. A fórmula é muito simples. Por isso que eu digo pra vocês, se apeguem a isso que eu tô falando, sejam acima de tudo os seres humanos. Claro que sim, também entra a oportunidade na hora certa. Eu tenho as hard skills também. Ah, não tem inglês fluente. Pronto, perdeu a oportunidade. Então, eu não tô dizendo que é só as soft skills. Mas, as soft skills vão te destacar. Porque quando você é uma pessoa que se preocupa com outra, eu falo muito nas empresas sobre o cliente interno, né? Então, você tem que entender que todos são seus clientes. Se você for com essa filosofia levar isso nessa nossa conversa de hoje, já vai ter valido a pena. Então, você tem que, a partir de amanhã, entrar e pensar assim, todo mundo aqui é meu cliente. O meu diretor é meu cliente, o meu par é meu cliente, os meus subordinados são meus clientes, né? E eu tenho que tratar todos com atenção e respeito. Quando eu digo respeito, eu não tô falando falar assim, senhor, obrigado. Eu tô falando de a gente cumprir os combinados. Então, eu prometi pra Ana que eu ia entregar o relatório até sexta-feira. eu cumpro o que eu combinei com ela. Eu procuro ela e eu... Ou se eu não vou conseguir, eu procuro ela e digo, olha, Ana, sexta-feira eu não vou conseguir, mas eu procuro antes. Dá pra gente renegociar esse prazo? Qual é o impacto que isso vai causar em você? Isso é respeito. É entender que, quando eu não entrego pro outro, eu trago o processo do outro, né? Então, ter essa preocupação com os outros, com o cliente interno, ir lá, escutar. Olha, o que eu te entrego todo mês tá te atendendo? Gente, se deixar, eu tenho aqui um monte de história engraçada pra contar pra vocês, desses meus trabalhos de consultoria. De eu chegar numa área, ela produz algo e manda pra essa. Aí eu vou lá falar com a outra área. E aí, você recebe isso aqui dessa? Você usa? Não, não uso. Mas, quem que tá errado nessa história? Os dois. quem produz, quem não produz, não procura seu cliente interno pra, de tempos em tempos, né? Validar se aquilo que eu tô entregando tá adequado. E esse que recebe que nunca procurou outro, né? Então, aqui nós estamos falando de relacionamento interpessoal. E aí, eu trago mais uma coisa pra pôr um tempero nessa conversa. Que é o seguinte, até 2025, 75% da força de trabalho vai ser da geração milênio. Lúcia, Dili, mas o que você tá querendo dizer com isso? Tô querendo dizer que essa geração, ela tem novas necessidades. E eu, como líder, tenho que me reinventar. E não ficar julgando, né? Então, cada geração, ela chega no mercado pra causar uma provocação. então, nós que somos de outras gerações, temos que aprender assim como eles também vão aprender com nós, né? Só pra vocês terem uma ideia, a gente tá vivendo um momento hoje nas empresas único, que nunca aconteceu em toda a história. Cinco gerações trabalhando juntas. Cinco gerações. De baby boomer a alfa, que é o menor aprendiz. Então, a geração millennial, ela tem quatro necessidades importantíssimas que eu quero que vocês levem. A primeira, são pessoas que querem se sentir pertencentes. Então, pra ela se sentir pertencente, eu preciso ser esse líder mais humano que envolva, que busca opinião, que dê espaço pra, dê liberdade com responsabilidade, né? Então, elas querem se sentir pertencentes. Segundo, o pilar que engaja essa geração. Ela quer trabalhar num local onde os valores pessoais dela estão alinhados com os valores da empresa e do líder, né? Então, aqui eu tô falando de clima também, né? Qual é o clima que a gente gera? Como que é essa relação? Tem uma pesquisa mundial que aponta que o que faz uma pessoa ficar na empresa, em primeiro lugar, é a relação que ela tem com o líder dela. em segundo lugar, é o clima, as amizades, o ambiente, em terceiro lugar, é o salário. Outro estudo aponta que 85% das pessoas não deixam a empresa, elas deixam o chefe, tá? Então, senso de pertencimento, trabalhar num lugar alinhado com os seus valores pessoais, terceiro pilar, saúde mental. há 20 e poucos anos atrás, eu tava nesse movimento, veio o movimento da sustentabilidade ambiental, que não parou, ele continua até hoje. Hoje, o movimento principal é da sustentabilidade emocional, como eu falei, é o indicador do negócio. E as práticas de ESG só, como se diz, compilam tudo isso, né? Reúnem tudo isso, tá? E o quarto pilar que faz essa geração se engajar é ela se sentir desenvolvida. Então, ela quer sentir que a empresa cuida dela, que a empresa quer que ela se desenvolva, quer que ela cresça. Então, você ter momentos de feedback humanizado, onde você possa conversar sobre o desempenho, traçar um plano de desenvolvimento, apoiar o seu liderado pra que ele se desenvolva. Muitos líderes dão feedback, viram as costas e vão embora. Olha, eu não sei disso, você precisa melhorar a sua comunicação. Até logo. E aí? Se eu não sou boa nisso, como é que eu vou fazer? Eu preciso de apoio, talvez o apoio precisa ser um apoio até do RH ou até de um profissional ou o meu próprio líder ser o meu mentor disso. Então, quatro princípios se sentir pertencente, trabalhar num lugar alinhado com os valores, ter, um desenvolvimento e a saúde mental, tá? E aí, gente, pra falar das soft skills mais importantes pra esse líder humanizado, eu tentei reunir nessas três aqui, que é o que eu venho falando aqui ao longo dessa nossa conversa. A base de tudo é escuta, presença e empatia. Escuta, presença e empatia, porque as pessoas querem ser vistas, ouvidas e respeitadas. E aí, eu coloquei, aí entra o poder do feminino. Então, ok, a gente falou lá no começo da nossa conversa que a gente tem vários desafios, sim, isso é uma realidade, mas a gente também tem diferenciais, né, de resgatar essa energia do feminino, que pode, às vezes, até estar um pouco anulada, porque tivemos que nos moldar, né, a homenergia mais do masculino, só que agora, o que a Lucidia está dizendo? Quanto mais eu usar isso, mais eu vou me diferenciar. Agora, a escuta, a presença e a empatia começa dentro de você. Ninguém dá o que não tem. Sim ou não? Ninguém dá o que não tem. Como é que eu vou dar escuta se eu não escuto, se eu não me respeito, se eu não respeito os meus limites, se eu não respeito a minha saúde, se eu não respeito o que o meu corpo está dizendo? Então, tudo começa com a gente. Eu faço isso comigo? Sim ou não? Aí eu vou fazer com o outro. E isso é tão sábio, quando a gente está no avião, a aeromoça fala assim, né, máscaras caíram automaticamente. Puxa a máscara, coloca primeiro em você, depois na criança. Quando eu escutava isso, eu falava, gente, desculpa, eu não vou fazer isso. Como que eu vou primeiro colocar em mim, depois no meu filho? Mas assim, faz total sentido, eu preciso estar bem para eu poder pôr nele. Então, é óbvio que isso aí acontece milésimos de segundo, né? Mas assim, é a mesma analogia, eu preciso estar bem. Como que eu vou cuidar dos meus colaboradores? Como que eu vou oferecer escuta? Se eu não estou bem, se eu estou agitado, se eu estou nervoso, se eu estou irritada? Não adianta eu querer fazer um cenário. isso não se sustenta, é a liderança pelo exemplo. As minhas atitudes vão refletir. Gente, isso assim, é uma coisa que eu que todo dia estou em organizações diferentes, para mim isso é tão nítido, que às vezes você está numa mesma organização, você não percebe tanto, mas para mim, que estou cada dia em um lugar, é impressionante. Se o líder é desorganizado, a equipe é desorganizada. Se o líder não cumpre horário, a equipe não cumpre horário. Se o líder enrola, é enrolão, fica trapaceando, a equipe também faz igual. O contrário também, se o líder é pontual, as pessoas são, se o líder é de palavra, se ele é transparente. Então, assim, a gente é um exemplo, olha o nível de responsabilidade que a gente tem com os nossos liderados, de estar impactando muitas famílias ali, né? Então, é isso. E aí, eu pergunto para vocês, então, agora, já caminhando para os nossos momentos finais e abrir para perguntas, né? Vão pensando aí nas perguntas. O que que a gente pode passar a fazer de diferente? O que que a gente pode passar a fazer de diferente? Então, eu listei algumas dicas de ouro aqui para vocês, tá? Primeiro, descobrir os pontos fortes. As pessoas são mais felizes quando elas sentem, se sentem desafiadas e se dedicam em algo que elas amam. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Às vezes, as organizações e os líderes ficam gastando energia para arrumar o que você não vai bem. Mas, e o que você vai bem? Nem se fala nisso. Gente, ninguém é completo. Não existe. Não existe ninguém completo. Eu vou ser boa numa coisa, eu sou criativa, mas sou desorganizada. Entendeu? Então, assim, primeira coisa, vamos ver o que é de ponto forte que essa pessoa tem e vamos explorar essa parte. E aí, aquele, claro, se for um comportamento que precisa dar uma melhorada para contribuir para o ponto forte, ok, mas adianta eu querer, sei lá, que a Lucidile seja organizada, assim, não é muito a praia dela, né? Ou tem uma pessoa que é muito inteligente, que é muito criativa, mas ela não consegue expressar muito bem. Então, eu vou colocar ela numa atividade e vocês que são gestores de projeto, esse é o maior dom que vocês têm que ter. Uma pessoa certa no lugar certo. Sim ou não? Né? Ana, vai me falando aí se tiver alguma coisa. Isso, eu estou dando uma olhadinha aqui, né? Ó, terapia, autoconhecimento, autoconhecimento, coaching, sem dúvida nenhuma. Todos nós estamos aqui na terra para evoluir. A gente acha que veio para pagar conta, para comprar carro. Não, não vieram para isso. Isso é bom? É, mas não é para isso que a gente veio. A gente veio para evoluir. Então, perfeito o que vocês colocaram. O maior investimento que vocês têm que fazer com vocês é o autoconhecimento. Olha, tem um exercício que eu faço com os alunos? Eu faço aí nas aulas da FIA, em todas as aulas que eu dou. É impressionante a reação das pessoas. Eu vou contar para vocês como que é o exercício. Eu pego uma caixa de papelão e eu coloco um espelho dentro. E aí, eu falo assim para os alunos, gente, é o seguinte, dentro daquela caixa tem a figura de uma personalidade. Vocês têm que ir lá e descrever a pessoa. Aí, todo mundo levanta e vai, né? Vai um de cada vez, achando que chega lá e vai ver a foto de uma pessoa e vai falar sobre ela, né? Quando eles se deparam com o espelho, eles se olham no espelho, a reação, eu tenho que filmar isso, é muito engraçado. As pessoas não conseguem falar. Ai, nossa, como é difícil falar disso. Nossa, não sei. E aí, ou só fala defeito, isso é outra coisa que eu percebo. Só fala defeito. Não fala de coisa boa. Não fala das coisas boas que a pessoa tem. Então, precisa levantar esse estímulo. O que é que eu sou boa? Eu sou boa nisso. Eu sou foda nisso. Então, eu vou explorar isso porque eu sou boa, né? O Antônio colocou aqui mau humor. Gente, Antônio, você tem 100% de razão. Eu tenho uma grande amiga palestrante também que só fala desse tema que é a Mariana com Y e é isso. As pessoas acham que... Ela fala muito uma coisa interessante que ela fala assim, ai, virou moda, né? Falar, ai, tô super sobrecarregada. Gente, isso não é nem um pouco legal falar isso. A pessoa acha que tá bombando falando isso. Ai, nossa, não tenho tempo pra nada. Não. A moda agora vai mudar. Vocês têm que estar atualizadas com a roupa da moda. A roupa da moda é você dizer assim, olha, eu tô performando, mas eu tenho meus horários, eu faço a minha yoga, eu faço o seu que lá, eu faço... Você, esse equilíbrio, senão você não vai entregar resultado, né? Então, muito legal isso aqui que vocês colocaram. Então, o primeiro ponto é descobrir os pontos fortes e focar nesses pontos fortes, tá? É que a gente não tem tempo pra entrar no detalhe, é... Ah, você diz, tô empolgada aqui, como que eu faço pra descobrir meus pontos fortes? Mas vou dar duas dicas aqui, tá? Rapidinhas. A primeira, tem um teste bem legal, gratuito e muito assertivo, que é da psicologia positiva, chama-se VIA, V-I-A, tá? Então, depois vocês digitam na internet, ele mapeia suas forças de caráter, essa é uma coisa legal. Outra forma legal de você descobrir seus pontos fortes é perguntando, essa pra mim é a mais eficiente, é perguntando. Então, você vai perguntar pro seu superior, pros seus pares, pros seus liderados, né? Quais são os meus pontos mais fortes? O que que você acha que eu tenho mais assim, que brilha mais meus olhos, que eu faço melhor? Gente, vocês vão se surpreender com as respostas, tá? Então, essa é a primeira dica. Segunda dica da Lucidile, investir no desenvolvimento. Gente, é a palavra, lifelong learning, né? Assim, eu vou falar uma frase muito legal aqui pra vocês agora, que eu gosto bastante, é um futurista norte-americano, ele se chama Alvin Toffler. Há 12 anos atrás, ele disse o seguinte, prestem atenção, o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas sim aquele que não consegue aprender a desaprender para reaprender. Então, eu tenho que entender que o que me trouxe até aqui não necessariamente me levará daqui pra frente. Sim ou não? Coloca aí pra mim no chat. Terceiro, olha como são coisas simples, e é o simples que não acontece. Então, é muito poderoso aqui. Reconhecer e valorizar as pessoas. As pessoas, nós, fomos tão doutrinados, e isso acontece até pela mídia, pela sociedade. Você quer ver um exemplo? Qual que é a notícia que dá ibope? A boa ou a ruim? A ruim, né? Então, você percebe que tudo está condicionado a olhar para o negativo. a notícia que dá ibope não é a boa, é a ruim. Então, é assim que muitas vezes o líder faz. Se está bom, ele não fala nada. Se está ruim, ele critica. Porque ele também recebeu isso, gente, nós não podemos culpar. Ai, o meu líder é assim. Pensa assim, ó, ninguém dá o que não tem. Então, se ele é assim, ele provavelmente recebeu isso também. mas eu posso pegar o que ele tem de bom e o que ele não tem, eu posso fazer diferente. Então, reconheça, valorize. E não é só liderado, é pares, sabe? É agradece. Nossa, olha que empenho que você teve essa semana. Puxa, fulano, como ficou bom esse relatório. Nossa, me encantou essa parte. Mas de uma forma genuína e autêntica, né? Ok? Quarto, eu falei lá atrás, apostar na segurança psicológica. Ou seja, se você é um líder que causa medo, as pessoas não vão te contar os problemas. E você só vai ficar descobrindo quando você levanta o tapete e tem um monte de esqueleto. Então, você tem que ser aquele líder que cria uma relação de confiança e que o seu liderado te conta tudo. É engraçado que quem tem filhos vai concordar com o que eu vou falar agora. Os filhos são o maior MBA em Harvard, na FIA, em qualquer lugar que pode existir, são os filhos. Por exemplo, a minha filha adolescente, eu tenho um de 5 e ela de 16. É muito interessante porque eu vou nutrindo essa relação e aí a gente criou uma relação de confiança em que ela me conta absolutamente tudo. e eu fico horrorizada com as coisas que eu escuto do que os colegas fazem porque tem pais que não dão essa abertura. Agora, eu recebi essa educação, gente, vocês não têm noção. Uma vez, eu não consegui amarrar o tênis, eu levei surra de cinta. Assim, eu tive uma educação extremamente autoritária, uma mãe autoritária e rigorosa. e ela deu o que ela recebeu. Coitada, passou fome, passou frio, foi trabalhar com 13 anos com querosene na fábrica de tecelagem lá em São Bernardo. Então, eu não culpo ela, mas eu me reinventei. Então, é isso, nós precisamos se reinventar. Ah, você diz, mas eu sempre tive chefe que só dava porrada, mas eu vou ser diferente. Eu não quero isso para os meus liderados, eu quero criar uma relação com eles. Gente, quantas pessoas tóxicas nas organizações que e isso causa consequências enormes, né? Então, você precisa criar essa relação de confiança. A empatia, que a gente já falou muito, e aí, ao invés de eu ficar falando que é empatia, eu vou mostrar um vídeo, porque ele diz tudo. Vamos ver se ele vai... Agora foi. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. de comunicação, de negociação, completamente diferente, mas extremamente acertivo. Sim ou não? Por último, flexibilidade e autonomia. Gente, se você quer ter pessoas talentosas na sua equipe, você tem que dar espaço. O Steve Jobs tem uma frase dele que ele fala assim, não faz sentido contratar pessoas inteligentes para eu ensinar a elas o que tem que ser feito. Eu contrato pessoas inteligentes e talentosas para elas me dizerem o que tem que ser feito. Então, a gente precisa dar liberdade com responsabilidade. E aí, vocês mesmos disseram isso. Olha como a gente está em sintonia. Tudo começa pelo autoconhecimento. E aí, eu deixo essa frase. A vida não é sobre metas, conquistas e chegadas. Elas são importantes. Mas é muito mais sobre quem você se torna durante essa caminhada. E aí, eu gosto demais dessa imagem, né? Só mudamos o confortamento quando a gente experimenta fazer diferente. Mas tem pessoas que estão esperando ficar prontas. Só que quando ela espera muito, pode acontecer isso. E é isso. Ninguém dá o que não tem. E o primeiro passo começa dentro de nós. E se você quer ser esse líder admirado, seja, acima de tudo, um ser humano. Tá? E o analfabeto do século XXI que eu já falei. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. E agora eu abro aí para perguntas. Obrigada, Lu. Vamos ver aqui. O chat bombou, viu? Durante as suas colocações. O pessoal falando como é difícil essa reflexão da energia masculina, da energia feminina. A Denise colocou aqui, técnicas de CNV, comunicação não violenta, ensina como ouvir empaticamente e descobrir quais são as necessidades não atendidas que levam a pessoa a ter um determinado comportamento. Sim. Muito bom a gente falar disso também, né, Lu? Comunicação não violenta. Exato. É uma estratégia para você conseguir sair da cena, perceber a necessidade do outro que está, às vezes, num comportamento inadequado. E você não se prende a isso e, sim, você oferece o que o outro precisa. As relações vão ficar muito melhores e um clima mais saudável, né? É. Ó, o Antônio falou, Perdão se invadiu o espaço, mas aprendi muito aqui, grato. Não, seja bem-vindo, Antônio. É, a gente está falando de liderança feminina, mas os homens são super bem-vindos, o espaço é aberto. É. A Fabiana coloca aqui, Lúcia Dili, tem indicação de algum curso ou palestra para desenvolver mais a empatia? Olha, eu até tenho uma palestra sobre isso, mas, de verdade, Fabi, não precisa. A empatia, o treino muscular é você não ser pisgado pelas cenas. Então, não é uma coisa fácil, vai ter dias que a gente consegue, mas tem dias que a gente não está bem também, somos seres humanos. Mas é um treino, Fabi, não tem que ficar fazendo curso, não são técnicas, nada disso. É a minha capacidade de estar na cena, por exemplo, estou aqui numa cena com a Ana. Ela está tendo um comportamento, por exemplo, uma comunicação violenta comigo. Eu não ser fisgada por essa emoção que é dela, eu digo sempre assim, ó, a caçanda de lixo é do outro. Então, eu não me pego a isso e tento, através desse meu olhar, entender a dor da Ana. Porque se ela está tendo um comportamento, não importa qual seja, ela tem uma dor. E essa dor, não necessariamente é comigo. Às vezes é com a empresa, às vezes é com uma... Mas eu não me fisgo por essa energia, escuto, ofereço a minha escuta, por isso que chama escuta empática, né? E eu deixo ela falar, porque as pessoas vão falar, e eu preciso ouvir. Gente, olha que interessante, nós temos dois ouvidos e uma boca, deve ter uma ótica. Então, a lógica, a gente tem que ouvir mais. Então, eu ofereço a minha escuta, e no final, às vezes é só esse silêncio, às vezes é, eu dizer, alguma coisa e a pessoa, a emoção dela, ela se acalma. Ela é que vai pedir desculpa. Muitas vezes ela fala, nossa, tô com vergonha de você, Ana, me desestruturei totalmente. Nossa, muito obrigada. Agora, as pessoas não. Elas compram a energia do outro, elas já têm os problemas delas para resolver. Aí fica comprando de todo mundo e aí entra numa coisa, assim, bem rapidamente. Eu acho que é legal eu falar isso, né, Ana? Dentro do nosso cérebro, gente, tudo eu gosto de explicar bem lúdico, né? Existe uma região chamada Amígdala. Lá vive o homem das cavernas. Todo mundo tem. Ninguém nasceu sem. A gente traz isso, tá? Muito bem, Nostradile, mas o que você tá querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte. Vamos lembrar como o homem das cavernas se comportava. Então, eu vou falar e vocês vão me responder. Ele estava numa cena onde apareceu um leão. Quais eram os comportamentos que ele poderia adotar? Ele tinha três tipos de comportamento que ele adotava. Quais são? O que ele fazia? Isso. Ou ele foge, ou ele luta, ou, Fabi, ele se paralisa. Então, trazendo isso para os dias atuais, não é o leão que tá na minha frente, mas são pessoas. Então, tô numa cena, a pessoa colocou, não concordo isso, aquilo, tal, de um jeito um pouco mais, assim, enfático, tal, ou de um jeito nenhum que não foi tão legal. Se eu deixar o meu homem das cavernas acordar, ele vai fazer o que eu falei. Ou ele vai lutar, ou ele vai fugir, ou ele vai se paralisar. Traduzindo isso para os dias atuais, o que seria a luta? Discutir. Ele entra numa discussão. E aí, gente, assim, enfim, essa discussão não leva a lugar nenhum. Se por a fuga, a pessoa dispara um modus operandi de justificativa. Ah, mas então, eu não fiz porque a Ana não me mandou, porque o ciclano, porque o beltrano, nunca a responsabilidade é dela. E a paralisia é aquele tipo de pessoa que escuta tudo, concorda com tudo, volta e não muda nada. Eu tenho uma cliente que ela fala, assim, é uma pessoa que finge demência, assim, então, assim, ela escuta, fala tudo, mas ela não muda nada. Então, o segredo, eu trouxe todo esse contexto para dizer, assim, que o segredo de usar a empatia, Fabi, é essa minha capacidade de não permitir que o meu homem das cavernas acorde e fica lá e eu vou apenas escutar essa pessoa, ela está precisando de uma escuta e se eu entender que eu posso devolver algo, eu devolvo, senão é apenas a minha escuta. Então, é isso, não tem cursos, não tem que fazer nenhum curso, tem que praticar. tem a ver com a inteligência emocional, né? É, e tem muito a ver com a gente agir de uma forma que a gente gostaria que agissem conosco, né, Lu? Sim. Então, a gente não quer que as pessoas sejam agressivas com a gente, então, por que você vai ser agressivo com outra pessoa? Então, tem muito disso que eu acho que ajuda muito a gente exercer a empatia. Sim. E autoconhecimento também é muito, muito válido, porque a gente ouvindo, fazendo uma terapia, a gente às vezes percebe como o nosso comportamento ainda é falho, é, é, na reação, a gente é muito reativo, isso às vezes não é, não é interessante, principalmente no ambiente de trabalho, né? Sim. A Erika colocou, pensar antes de agir, só exercitando mesmo, exercitando. E assim, viu, Erika, e se acolhendo, ok, hoje eu tive cinco cenas, três eu fui bem, duas não, e ok, ou só uma eu fui bem, talvez hoje eu não estava no dia, e não tem problema, mas o mais importante é a humildade, né? Então, eu chegar no dia seguinte, procurar essa pessoa, olha, Ana, você me desculpa, ontem eu não estava legal, eu achei até que eu não agi legal com você ontem, nossa, isso surpreende as pessoas, porque elas falam, nossa, nossa, ela veio, né? Mas as pessoas não vão, elas ficam ali, elas não se interagem, né? Então, a gente precisa relacionar mais. Gente, o que vai nos diferenciar no futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, você sabe, eu não sei, o que eu posso te garantir é que tem uma coisa que o robô não vai conseguir, pelo menos por enquanto, que é sentir. É. Só as skills estão ligadas a sentir. Então, é mais motivo para a gente se apegar a soft skills. Não, A Lilian colocou aqui, muito grata pela palestra, relembrei algumas coisas e aprendi outras. Nossa, a gente fica muito feliz que tenha criado esses insights. A gente trouxe algumas ideias, no fundo, a gente estava falando de liderança feminina, mas a gente quis concluir que assim, liderança feminina, a gente ainda está falando sobre pessoas. Então, a base de tudo, pessoas. Hoje, a gente está comemorando o mês da mulher, o dia da mulher, mas no fundo, a gente está lidando com pessoas, liderando pessoas, trabalhando com pessoas, tendo a família, o contato com pessoas, e isso é a base. Exato. Porque a gente não morreu para viver sozinho, né, Lu? Exato, só com seres relacionais. Nossa, total. Eu vou, para a gente encerrar aqui, compartilhar um pouquinho do nosso conteúdo. A Lúcia Edília é professora dos nossos cursos aqui da FIA. Então, para quem não conhece o Núcleo de Gestão de Projetos, a gente tem uma trilha de conhecimento, cursos de curta duração, pós-graduação, MBAs, todos voltados a trabalhar ferramentas e técnicas para projetos, que entre elas, a gente trabalha também em soft skills. Porque você lidar em projetos, você está lidando com equipes, com pessoas e resultados, é isso. Não adianta você ter a ferramenta se você não trabalha a pessoa que está trabalhando com ela. Então, aqui um pouquinho da nossa grade, né, que está programada para 2024. Então, agora em abril, a gente vai ter um curso de gerenciamento ágil de projetos. Então, para aquelas pessoas que têm interesse em conhecer ferramentas como Scrum, Lincoln, BAM, implementação de um projeto ágil do começo ao fim, pode pedir mais informações. A gente também vai ter o MBA, Advanced, Estratégica em Projetos, para começar agora no dia 23 de abril. O curso de fundamentos de projetos, que já está previsto para o segundo semestre. O de formação em gestão de projetos, que é um curso de quatro meses. a nossa pós-graduação, que aqui a gente trabalha tanto a parte de negócios quanto de projetos. O curso de liderança em projetos ágeis. Aqui a gente só foca em soft skills, é um curso de 12 horas para trabalhar só aquelas pessoas que às vezes são muito técnicas e querem liderar equipes de uma forma rápida, assertiva. Esse é o curso ideal. E o curso de OKR, que é um curso que a gente iniciou agora nesse primeiro semestre, foi um sucesso e a gente também vai repetir para o segundo semestre. Então, aquelas pessoas que querem saber mais dos nossos próximos eventos, dos nossos cursos, pode seguir, nos acompanhar nas redes sociais, tá? E entrar em contato para mais informações. Certo? Lu, eu não sei se você compartilhou o seu LinkedIn. Compartilhou? Eu não... Acabei não compartilhando. Deixa eu ver se está aqui na minha apresentação. Me sigam nas redes. Bom, não tem como vocês não me acharem. Ah, eu nem coloquei aqui, mas é no Cedile... Ah, está aqui. No Cedile Antunes, tanto no Instagram como no LinkedIn. Eu tenho uma newsletter que eu publico no LinkedIn, então toda semana eu estou publicando um artigo sobre alguma soft skill. Então, eu vou ficar muito feliz de vocês me acompanharem lá porque vocês vão ter manter esse contato com as soft skills, né? Continuar um pouquinho disso. E quem comprar o livro pode depois entrar em contato com a Lu pela autografar. Com certeza. Aí eu faço com o maior prazer esse autógrafo de ser dedicatória. Também, se quiser comprar comigo, aí é mais fácil porque eu já faço a dedicatória e mando. Mas se você estiver em outro estado, também é vendido em todo lugar, tá? Se quiser comprar comigo, é só me mandar uma mensagem aqui no Instagram, no LinkedIn, não sei se diria, turismo, manda no chat que a gente se fala, tá? Lu, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela presença aqui virtual. O próximo evento que a gente vai ter em abril vai ser sobre investimentos em projetos. Então, quem tiver interesse já pode anotar na agenda e acompanhar no fia.com.br barra eventos. Pessoal, muito obrigada. Lu, obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.